O presidente da República de Angola, João Lourenço, manteve ao princípio da tarde desta quarta-feira uma conversa ao telefone com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. A situação na República Democrática do Congo, onde desde domingo último vigora um cessar-fogo no conflito do leste do país, foi o tema da conversa que se estendeu também a outras matérias regionais.